Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Com a graça de Deus, aqui é o Antônio do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil e hoje galera, eu quero falar para vocês aqui um pouco sobre o app AquaInfo, sobre as principais funcionalidades dele e no final desse vídeo, vou pedir para você já dar o seu joinha, que é muito importante nesse e em todos os nossos vídeos e no final desse vídeo vem um presente para vocês, mas antes de falar sobre o app AquaInfo, eu tenho que dizer aqui para vocês que ninguém acertou, ninguém, mas ninguém, teve só um cara que chegou perto aí da quantidade de bandeiras que eu tenho aqui nesse aquário tá certo? Então assim ó, uma dica para vocês aí não errarem e ganhar o adesivo do canal, né, mais o anticloro que nós vamos dar aqui tem mais de 20 e menos de 80 Não, mais de 20 e menos de 80 é sacanagem, hein meu? Ai, 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 eu espero que vocês acertem galera, porque de qualquer forma eu vou mandar aí para quem chegou mais próximo se ninguém acertar no próximo vídeo, ninguém merece Enquanto isso galera, ó, tem promoção aí do app AquaInfo para vocês aqui que acompanham o nosso canal que interage com a gente, que está aí sempre dando joinha e compartilhando os nossos vídeos, né É o seguinte, mas primeiro eu quero dizer que o AquaInfo, para quem não conhece, é um aplicativo para Android para smartphone Android, onde você tem as principais aí, funcionalidades, as principais informações reunidas num único lugar ou seja, não é nada que inventou a pólvora, entendeu galera? O aplicativo ele é uma ferramenta para auxiliar o aquarista, né, na busca de informações Então, o que o Manuel faz, que é o proprietário, o desenvolvedor do app AquaInfo, ele faz Ele reúne as principais informações e coloca num só lugar, né Sempre informações confiáveis Então assim, quando eu fiz a parceria com o aplicativo AquaInfo aqui no nosso canal Muitos dos nossos assinantes reclamaram que o aplicativo não mostrava o disformismo sexual dos peixes, por exemplo, né O disformismo sexual é, para quem não sabe, a diferença entre macho e fêmea, né, dos peixes Então, o Manuel, preocupado com essa interação, né E buscando sempre, buscando sempre aí satisfazer os usuários do aplicativo Ele está atualizando as fichas técnicas de todos os peixes, né E alguns peixes você já consegue diferenciar aí macho e fêmea Um dos peixes é o peixe Oscar, o famoso apaiari, né Que é muito difícil você diferenciar aí o macho e fêmea E um dia me salvou numa live Que eu não sabia, meu Deus, eu tenho o meu Oscar lá e não sei se é macho ou se é fêmea Aí um assinante perguntou pra mim, eu não lembro o nome, até me perdoe aí, amigo Por esquecer seu nome, né E me perguntou qual que é a diferença do Oscar macho pro Oscar fêmea E aí eu corri no AquaInfo e dei sorte de ter Então, assim, galera É um aplicativo que serve, né, pra você buscar as fichas técnicas dos seus peixes, né Pra você conhecer um pouquinho mais sobre os peixes que você tem no seu aquário, né E também quando você vai comprar um peixe, né Como ele funciona offline Então, assim, às vezes você tá numa loja, gostou de um peixe e tal Meu, é só você olhar a ficha técnica dele lá, você não precisa nem ter acesso à internet, né Essa é a principal função do aplicativo Para consulta de informações relacionadas a aquarismo, tá certo Então, assim, precisou de consultar? Vai lá, acessa o aplicativo, veja a informação Se você não encontrar a informação que você deseja, dê um feedback pra nós, né Na área de contato, tem os dados lá do Manuel Fala com ele, deixa uma avaliação lá com as cinco estrelinhas lá Que ele procura sempre atender A única diferença que eu vejo, né E que é a principal, né Diferença desse para os demais É essa preocupação em atender os usuários, né Não é um aplicativo que você vai e compra E não tem suporte, né Não tem o feedback O Manuel, ele procura fazer essa interação com você, o usuário Outra informação importante, né E pra quem gosta muito de números aí, né É em relação a monitoramento do seu aquário, né Eu tenho aqui nove aquários Eu vou reduzir a quantidade de aquários E vou melhorar aí cada um deles, né Mas por enquanto eu tenho nove Aí o que eu faço, galera Galera, semanalmente Eu acabei de fazer uma TPA aqui Por isso que os peixes estão meio acanhados aí Mas já dá pra vocês verem aí como eles estão, né É... O que que eu faço, pessoal Eu vou lá no aplicativo Cadastro o meu aquário com a foto do meu aquário A fauna do meu aquário A flora do meu aquário, né E aí durante a semana eu vou inserindo informações As informações que eu insiro são pH, temperatura, no meu caso Como é aquário de água doce Amônia, nitrito, né E nitrato, né E aí eu vou acompanhando Semanalmente Tem a opção de você ver gráficos Da evolução do seu aquário Isso é importante também na ciclagem, né Durante a ciclagem é muito importante Você acompanhar aí a medição dos parâmetros Acompanhar toda a evolução E o nascimento da vida Dentro dessa caixa de vidro maravilhosa Que nós temos aqui Agora, outra função muito interessante Do aplicativo AquaInfo É que também existem calculadoras, né As calculadoras do aplicativo É bem interessante Você tem um aquário lá Que ele mede 1 por 50 por 50 Vamos supor E aí você não sabe o quanto de substrato Você deve usar Aí lá ele dá uma estimativa Aproximada Uma estimativa com base aí na literatura Com base nas experiências dos usuários Comprovadas de que dão certo E que pelo menos é um norte Para você seguir, né Que você vai precisar de X quantidade de substrato Pronto, você pelo menos já tem aí Uma noção de quanto substrato comprar, né Aí na hora que você instalar no seu aquário Você tem certeza que pelo menos não vai sobrar Entendeu, galera? Então assim, é uma economia Que você tem planejando Até a montagem do seu aquário A outra opção interessante Que eu acho aí do aplicativo AquaInfo também É a opção de Para quem gosta, não é o meu caso E eu não faço montagem de aquário Eu não faço porque eu acho que dá muito trabalho E eu não levo jeito para trabalhar no manual Foi um parto para eu terminar essa luminária aí Olha que eu não fiz absolutamente nada Mas assim, demora para mim fazer Eu sou muito ansioso Eu gosto de ir lá e resolver, entendeu? Então assim, se você vai montar o seu aquário Você informa para o aplicativo Quanto é Quais são as medidas, né Do seu aquário E ele te dá as especificações Dos milímetros, dos vidros Que você tem que adicionar aí Que você precisa comprar Para montar o seu aquário com segurança Mas é claro que é sempre importante Você consultar um especialista, né Na montagem de aquários antes de fazer O aplicativo, ele te fornece uma direção Outra opção interessante Que essa é a menina dos olhos aqui Do canal E que me deixa muito feliz, né Porque foi uma das pessoas que acreditaram No meu trabalho aqui Desde o começo, né E que me deu total liberdade Para fazer e falar do aplicativo Me deu total liberdade de dar sugestões, né Esses dias eu estava em dúvida Em relação a uma ficha técnica de um peixe Ele falou Antônio, se você quiser a gente altera na hora Entendeu? Eu falei, não, peraí Isso eu altero a ficha técnica de peixe Então aí assim Mas isso mostra a confiança que ele tem Em nosso canal E o que me deixa mais feliz ainda É que você pode assistir Todos os conteúdos que a gente produz aqui No canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil, né Diretamente no Aquainfo Sem precisar sair E ir até o Youtube Em breve, galera Nós pretendemos aí Unificar o nosso grupo do Telegram Ao aplicativo Aquainfo Ou seja Montar uma super comunidade De usuários, de aquaristas De bate-papo De troca de ideias De mostrar o seu aquário Eu terminei meu aquário aqui E vou mostrar pra galera Meu, já pensou Você poder fazer isso ali Dentro de um próprio aplicativo Como se fosse um aplicativo De rede social Uma rede social Para aquaristas Tá certo? Então olha Galera Vocês que viram o vídeo até agora Uma forma de agradecer Aqui O apoio que vocês dão Ao nosso canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil Eu vou pedir pra vocês Dar um joinha nesse vídeo Eu tô deixando um presente Aqui na descrição Você entra lá na descrição Eu vou deixar um link Pra vocês entrarem Baixarem o seu O seu Aquainfo Na Play Store Os 100 primeiros Que entrarem Lá na Play Store E inserir um desses códigos Que eu vou deixar aqui Vai ganhar o seu aplicativo Totalmente grátis A única coisa que eu peço Galera A única Eu não peço absolutamente nada É um benefício Que o meu canal É que eu posso proporcionar No momento pra vocês Eu espero poder proporcionar Mais benefícios Né? Mas É assim A única coisa que eu peço Pra vocês É que vocês entrem lá Na Play Store Depois de baixar o aplicativo Avaliarem ele com 5 estrelas Né? E dizer que Ganhou aqui No canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil Tá certo? Porque aí Você fortalecendo É O app Né? Com o seu comentário Com as 5 estrelas Novas empresas E inclusive O próprio Manuel Aí Desenvolvedor do aplicativo Vai se estimular A trazer mais benefícios Pra gente É galera Tá certo galera Ó Um abraço pra vocês Vocês estão Eu tô chateado com vocês Mano Meu Como é que vocês Não conseguem acertar A quantidade de bandeira Que eu tenho aqui Meu Meu Não é difícil Pelo amor de Deus Ó Teve 144 comentários Record em comentários Do nosso canal Ninguém Ó O que chegou mais perto Errou por 1 Esse já ganhou Esse já garantiu Aí O O adesivo Mais o anticloro Do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil Então ó Meu Deixa aqui O seu comentário Tem x bandeira Tá certo? Eu espero O seu comentário Vai lá Na Play Store Baixe o seu aplicativo Para Android Né Que vai ser aí Um grande prazer Você estar aí Com Com esse aplicativo E poder Desenvolver um pouco mais Se você já é um aquarista Experiente galera E você ganhou O aplicativo aqui Né E já conhece Um pouco mais Além das informações Que estão sendo Apresentadas ali Nos ajude Né A fazer um Um app O melhor app De O aquainfo O melhor app De aquarismo Né Dê a sua sugestão No que precisa Melhorar Nas informações Que você Procurou E não encontrou Por quê? Porque isso Quando o Manuel Vê Ele não consegue Nem dormir Enquanto ele não resolve Tá certo galera Um abraço Pra vocês aí Ó Joinha no vídeo Se você não for inscrito No canal Inscreva-se Coloque aqui ó Ativa o sininho Pra sempre que quando A gente lançar vídeos Aí vai Você receber Em primeira mão O que eu quero Falar pra vocês É que vem muito mais Coisas por aí Próximo vídeo Eu vou falar Pra galera Que perguntou aí Como que eu fiz Essa luminária Vai ficar bem legal Enquanto isso Tô fazendo o tratamento Do tronco Lá de O tronco E o substrato Pro aquário de acaradisco Hoje Eu já comprei Só pra adiantar Pra vocês aí Aí tem uma negociação Familiar aqui Entre eu e a Adriana Ela aprovou o crédito Aí na compra De um canister É Um canister De 3 mil litros Hora Feito pelo meu amigo Max Max Um abração Pra você Ele é um fabricante Aí de canister Caseiro Mas no esquema Top Entendeu Então Ele Esse canister Ele vai Ele vai Ele vai Ser aí O coração Do nosso aquário De acaradisco Tá certo Galera Um abraço Pra vocês aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.